e aí pessoal beleza hoje vamos aqui né jogar como um urso aí né sinceramente já acordei agora e bem aqui nós somos um urso e nós devemos jogar né e bem ser um urso nesse jogo é muito bom sinceramente mano falta quinta para sexta para sábado para que eu fique fera meu filho vocês não estão terminando agora amanhã depois de sexta irei ficar feliz depois dessa mano tomou feliz cara não feliz tomou feliz cara depois de tanto tempo se forçando e forçando eu irei conseguir e lembrando eu instalei um novo gravador aqui né por isso que o jogo tá sem som sinceramente e bem quando eu encerrar esse vídeo eu vou fazer o que tem o som sem a voz né sinceramente e bem para provar isso o jogo até que não é nada mal olhe para o modelo do urso agora gostei demais arrasou arrasou demais e bem eu acordei agora né provavelmente sinceramente bem vocês sabe né o tamad tem o melhor jogo bem a partir de hoje eu colocarei aquele novo início né do vídeo pois ficou muito bonito tem negócio lá então eu decidi colocar sinceramente e ficou muito bom 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 e eu gostei demais demais gostei demais viu e também um novo som no vídeo menos aquele final lá ele obrigado por assistir porque tá bom tá bom tá bom tá bom aqui sinceramente vai ser bom demais tem aquele início do vídeo né que começa um 8 7 6 5 4 3 2 1 né sinceramente e bem volta um pouquinho pra eu ficar de férias um pouquinho exatamente é o que você está se referindo férias exatamente férias férias é alguém pra ficar de férias pra alguém descansar em casa infelizmente depois ir pra escola que você não precisa precisa de férias que você é obrigada a ir pra escola tá mas não se desespere existe algum mês que tenha férias eu acho bem eu não sei qual mas sei lá vem eu não sei sei janeiro 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 de 2023 será será férias sinceramente e olha o sapo aqui velho sapinho Sapo, meu deus. Sapo tá lá de boa. Muito bem. É tão bom jogar esse jogo, cara. Tão bom demais. Bom demais, né? Bom demais. É muito bom. Muito bom. É muito bom demais. É muito bom demais. É muito bom demais. Incrível, 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 incrível. Não tem como negar essa obra-prima. Ha, ha, ha. Achava que a obra-prima era o eixo. Não. É na verdade obra-prima. Bem... Quero que tivesse algum player aqui, né? Pra falar comigo, mas não tem ninguém. Tem... Tem ninguém pra falar. Tédio. Que tédio. Que tédio. Que tédio. Que tédio. Que tédio. E aquela torre ali, né? Sinceramente. Percebi. Que isso? Que isso? Ah... White? Não tô entendendo é nada aqui. Hã. Fazer o quê? Só sei que é um negócio aí pra desbloquear Dois pets Não sei por que Não sei o que funciona Só se for uma pessoa vir aqui E ensinar, né, sinceramente Mano, o Tamete é um dos melhores jogos Não tem como negar Que é um dos melhores jogos Pra celular e PC Provavelmente Não tem como negar essa obra-prima Mas enfim, pessoal Deixe o like Se inscreva no canal Tchau, tchau Até minha aula acabar Bye, bye